Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou o orientando do Marcos Vinícius Henrique Júnior e vou apresentar o trabalho Impactos da Configuração Escolar no Desempenho de Estudantes Brasileiros. Então, o desenvolvimento da educação básica é um grande desafio para países emergentes como o Brasil e, principalmente, é um grande desafio na parte de formação de políticas públicas. Embora a equidade da educação seja um dos objetivos, uma das diretrizes que está composta no SAEB e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica do Brasil, poucos institutos têm sido tomados em relação a isso. Observando essa questão, foi realizada uma pesquisa minha e do Marcos com a intenção de analisar os níveis de aprendizado para os coregios do estado do Rio Grande do Sul e também uma mensuração da desigualdade do aprendizado entre esses alunos gaúchos dentro dos próprios coregios. Esse nosso trabalho foi publicado na Revista Indicadores Econômicos na última edição. O segundo passo da nossa pesquisa, então, foi buscar entender se a implementação de políticas públicas impactava o aprendizado dos alunos de escolas públicas do Brasil, para os resultados escolares de alunos de escolas públicas. A política que nós escolhemos avaliar foi a proposta paulista de reorganização escolar, que visava uma especialização das escolas em apenas uma modalidade de ensino. Então, eles buscavam dividir o que hoje é um ensino fundamental completo em anos iniciais e anos finais de ensino fundamental. Essa justificativa que foi utilizada para fazer essa divisão é que, ao longo dos anos, o Brasil vem passando por uma transição demográfica com a redução do número de crianças matripuladas no ensino escolar brasileiro. Vale ressaltar que essa redução nas matrículas, ela não se reflete numa diminuição das taxas de matrículas. Não significa que as crianças estão indo menos à escola. Significa que o número absoluto de crianças está caindo ao longo dos anos e isso propõe um desafio a ser realizado com a estrutura existente no Brasil. Uma das alternativas, como houve acontecido, se for feita uma análise de 2007 a 2016, pode-se observar que fechou o número de escolas no Brasil. Então, uma das alternativas seria fechar essas escolas, que tem poucos estudantes, e distribuí-las na rede de ensino existente. A outra alternativa seria mudar a configuração escolar através da separação das escolas de anos iniciais e finais de ensino fundamental. Então, esse aqui é o gráfico que mostra as matrículas de alunos no ensino de anos iniciais e ensino de anos finais no Brasil, de 2007 a 2016, e a gente pode observar uma tendência de queda nessa distribuição. Esse processo de divisão das escolas já ocorreu em outros países, como nos Estados Unidos, em meados do século XX, e já foi estudado amplamente os efeitos dessa transição para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental deles. A principal diferença do nosso trabalho com os trabalhos da literatura internacional é que eles analisaram o efeito após a transição, quando o aluno precisava sair de uma escola de anos iniciais e partir para uma escola de anos finais. O nosso objetivo foi buscar, então, analisar a partir dos dados do século 2015 o desempenho de estudantes do quinto ano do ensino fundamental de escolas iniciais e comparar esse desempenho de alunos da mesma série em escolas que tinham anos de anos iniciais e finais, ou seja, escolas de ensino fundamental completo. O foco da nossa análise foi investigar esse efeito sobre quatro resultados, que era o desenvolvimento em matemática e língua portuguesa, as taxas de aprovação e as taxas de abandono de cada escola. A metodologia utilizada, então, é a definição que a gente fez para o nosso grupo controle e o grupo tratado foi dizer que escolas que atendiam alunos de primeiro a quinto ano do ensino fundamental eram o nosso grupo tratado, ou seja, escolas de anos iniciais, e o nosso grupo controle eram as escolas de ensino fundamental completo, possuíam alunos matriculados em todas as séries do primeiro ou nono ano do ensino fundamental. Nós definimos o resultado da escola e se ela for tratada como I1I, e se ela não for exposta ao tratamento como Y0I. Seria muito simples fazer esse cálculo se fosse possível observar essa mesma escola nas duas condições. Seria apenas esperança da diferença entre os resultados. Entretanto, como é impossível atribuir uma mesma escola no tempo a essa condição, então nós precisamos encontrar uma metodologia que fosse capaz de comparar escolas com características comparáveis, para avaliar o efeito médio do tratamento sobre os tratados. Com isso, então, nós encontramos a metodologia do problema de score matching, que ele é demonstrado nessa equação abaixo, para fazer o cálculo do efeito do tratamento médio. Para o banco de dados, então, foram utilizados os dados do INEP, coletados informações sobre os centros escolares de 2013 e 2015, para classificar as escolas como pertencentes ao grupo tratado ou ao grupo controle. E também foram coletados os dados do SAEB, para os anos de 2003 e 2015, para serem feitas as análises sobre o desempenho dos alunos das escolas que estavam classificadas no grupo tratado ou no possível grupo controle. Os resultados que a gente obtém, então, a partir de uma simples análise descritiva, nós podemos observar que escolas que atendiam apenas do primeiro ou quinto ano do ensino fundamental, elas possuem notas médias maiores do que escolas que atendem o ensino fundamental completo. Isso também se distribui quando a gente começa a olhar em intervalos onde, por exemplo, observando apenas escolas estaduais no Brasil, escolas municipais, essa diferença, ela se mantém. Entretanto, isso mantém uma metodologia muito robusta por trás. Portanto, nós fizemos as estimativas do propensis for matching, para o efeito do tratamento médio, para esses diferentes resultados. São duas tabelas de resultados que a gente tem aqui, analisando a diferença da nota em língua portuguesa, matemática, aprovação média e abandono médio dos alunos. A principal metodologia escolhida foi a de Kernod, Japan e Chinikovio, que produziu esses resultados. Então, considerando todas as hipóteses de identificação do propensis for matching, o impacto dessa divisão de escolas de anos iniciais provoca uma melhora no desempenho língua portuguesa, que significa 0,21 desvios padrão em testes padronizados, uma melhora no desempenho matemática, que representa 0,22 desvios padrão em testes padronizados, maiores taxas de aprovação nessas escolas, equivalentes a 2,46 pontos percentuais, e uma redução das taxas de abandono, equivalentes a 0,52 pontos percentuais. E esses resultados são todos, esses aqui são em relação à principal metodologia, o que é a melhora de Akantinikovio, e significativos a 1%. Entretanto, dada a complexidade do processo de identificação de escolas do grupo de tratamento e controle, precisamos fazer testes para garantir a robustez e qualidade do propensis for matching. Para isso, foram realizados testes de funções de densidade de kernel, limites de vozemal, o mesmo propensis for matching, só que para o ano anterior, esses resultados que eu apresentei foram para 2015, nas redes anuales também para 2013, com o objetivo de evitar encontrar alguma observação pontual, ou seja, alguma característica específica de 2015, e uma combinação de propensis for matching com dif-in-dif-in entre os anos 2013 e 2015. Esses testes deram robustez aos resultados apresentados anteriormente. Um exemplo dos testes que foi apresentado, então, é o da função de densidade kernel, que ele é utilizado para demonstrar as diferenças existentes na distribuição dos grupos. Como a gente pode observar aqui, as distribuições do propensis for, elas eram muito diferentes quando não se abrigam os pesos gerados pelo propensis for, o que mostra que esses grupos tinham características diferentes, mas quando a gente equilibra eles, pareando com escolas semelhantes, a gente pode ver que a distribuição praticamente se sobrepõe, mostrando que o propensis for matching e a escolha das variáveis foi bem executada para gerar um resultado robusto. Então, o principal objetivo do nosso trabalho foi analisar, dada a transição demográfica que o Brasil está passando, as possíveis atitudes a serem tomadas em respeito ao excesso de oferta do sistema educacional brasileiro, por estimados os efeitos de escolas com diferentes configurações escolares, as diadas iniciais versus de incêndio na vida completa, utilizando a metodologia do propensis for matching. Todos os nossos resultados são estatisticamente significativos e robustos entre as diferentes metodologias utilizadas. Embora ainda esse tema exija mais estudos, os resultados encontrados são importantes para validar políticas públicas na área educacional. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Luiz. Algum orientador teria um mencionamento? Parabéns. Eu queria saber o que vocês atribuem a essa diferença de desempenho. A interpretação que vocês vão desses dados. Então, na verdade, pela questão de tempo, a gente acabou tendo que omitir alguns resultados. No artigo que eu e o Marcos escrevemos, a gente também realizou o teste dos mecanismos que podem estar envolvidos nessa melhora do desempenho. E alguns dos mecanismos que a gente estudou foi que escolas de ensino de anos iniciais, elas possuem características, os diretores estimulam mais atividades para evitar que os alunos abandonem a escola, bem como atividades para ajudar que os alunos aprovem as cadeiras. Então, são reforço escolar, atividades continuadas para manter o aluno no ambiente escolar. e esses diretores de escolas de anos iniciais, eles também possuem práticas pedagógicas para os professores mais qualificados. Então, eles estimulam mais os professores a fazer especializações, cursos de atividade continuada e tudo mais. E esses são alguns dos mecanismos que batem com a literatura do porquê escolas de anos iniciais, elas podem ter um resultado mais significativo na melhora dos estudantes do que as escolas que atendem ao ensino fundamental completo. Sobre a questão do excesso de oferta ali, basicamente, vocês estão considerando que caiu as matrículas e tal, como a tira do... A estrutura escolar, isso. Mas chegaram a medir isso... É, na verdade a gente teve um problema um pouquinho de questão de tempo, porque a gente não conseguiu mensurar. Essa análise que a gente faz é bem computacionalmente intensiva, então ela demora bastante para a gente gerar esse dado ao longo dos anos. Mas o que a gente observou é que é uma tendência nacional de fechamento de escolas, então as estruturas existentes, elas simplesmente são fechadas, os alunos são realocados, mas a estrutura continua existindo. O que a gente busca entender, então, seria possíveis alternativas, já que a estrutura continua existindo, como utilizar o gasto que já foi feito para provocar melhores resultados para os alunos do ensino público por externo. Mas eu queria mensurar agora, eu teria tantas vagas, eu teria tantas matrículas, né? Isso em escala nacional é um pouco difícil de fazer, mas é uma perspectiva para a gente trabalhar mais para frente. Não sei se tem outro orientador. Não, pode falar. Porque, só uma curiosidade, se na literatura, enfim, no projeto de vocês, a reflexão que tem na literatura, vocês viram, a rigor é dividida também na ponta da segunda metade. Tanto se pode ver o efeito sobre uma escola especializada nos primeiros anos, como dizer, alguém que entra em uma escola que já começa na sexta série ou antiga, eu sou bem, não sei como é que se chama hoje, o sétimo ano, não sei lá o quê, que começa na metade em diante, também pode, eventualmente, em tese, ter um efeito, seja ele positivo, seja ele antigo. Sim, isso é uma perspectiva também para trabalhar futuramente com isso. Porque a gente, na verdade, focou o estudo no quinto ano, porque já existe literatura que confirma que as políticas públicas em questão de educação, elas têm mais efeito ao longo dos anos quando elas atingem as crianças mais novas. Mas, nos Estados Unidos, a gente encontra alguns papers que analisam essa análise pós-transição, e também tem um texto, um paper que a gente utilizou no nosso trabalho, que ele analisa um e dois anos após essa transição. Então, um aluno teve que trocar de uma escola de anos iniciais para uma de anos finais agora. Como esse aluno vai se comportar no primeiro e no segundo ano? Se essas melhoras que ele tinha adquirido antes, elas se mantêm ao longo dos anos quando ele troca de ensino. Mas isso é um projeto para uma perspectiva futura. Obrigado.